Um ataque suicida contra um veículo no qual estavam vários juízes no Paquistão deixou pelo menos dois mortos nesta quarta-feira. O atentado aconteceu em Peixauar, no norte do país. Em uma moto, o suicida explodiu as bombas que carregava perto de uma caminhonete que transportava quatro juízes em Ayatabad. A explosão matou o insurgente e o motorista do veículo e dez pessoas ficaram feridas, entre elas, os magistrados. A região onde ocorreu o atentado abriga várias instituições governamentais, escolas e um hospital. Esse é o segundo atentado suicida do dia. Mais cedo, uma ação deixou sete mortos em um ataque contra os escritórios governamentais da região tribal de Momand, também no norte do país. Os ataques desta quarta acontecem dois dias depois de um atentado suicida na cidade de Lauri, durante uma manifestação, que causou 14 mortes e deixou 94 feridos. O ataque foi reivindicado pelos talibanos.